Fake news deve ser prioridade do governo? Vou começar pelo Caio Coppola. Olá, Basílio. Olá, doutor Vitor. Saudações à nossa audiência. Não. No Rio Grande do Sul, a prioridade é salvar vidas, reparar danos e prevenir novas tragédias. E as supostas notícias falsas denunciadas com estardalhaço pela Secretaria de Comunicação Social não têm o poder de impedir o governo federal de atuar nesse sentido e fazer o seu trabalho. Tanto que, segundo a matéria especial da CNN, fontes próximas à Lula da Silva avaliam que, aspas, houve até o momento uma hipervalorização das fake news. Bom, para ilustrar aqui a irrelevância das pautas que tanto preocupam o ministro Paulo Pimenta da Comunicação Social, eu separei alguns itens que constam do ofício que ele próprio enviou ao Ministério da Justiça no dia 7 de maio. Portanto, ao término da primeira semana de crise lá no Sul. Item número 1. Menções à Luísa Trajano, da Magazine Luiza, Emílio e Marcelo Odebrecht, da Novo Honor, Wesley e Joesley Batista, da JBS, como, aspas, empresários que apoiam Lula e que não moveram um dedo para ajudar as vítimas. Item número 2. Já começo com aspas aqui. Cara, você viu o item número 1, pessoal? O item número 1 desse bostinha, desse pimenta? Esse que digo para você. Esse pimenta... Olha só. Olha a ironia do Brasil. Olha o Brasil que a gente vive hoje. Falando de mentiroso, né? Falando de mentiroso, o Marcos Duval. Aí a gente vai para o dono, o cara preocupado com fake news. O cara, o tal do Pimentinha, que está preocupado com fake news, era aquele cara que deveria estar preso. Você sabe que ele deveria estar preso. Você sabe quem o nome dele era. E é o mesmo cara que propagou que a facada do Bolsonaro não era verdadeira. O cara que está preocupado com fake news. Imagina você. O cara preocupado com fake news do Brasil. O cara mais preocupado com fake news. Que fake news, meu Deus! Fake news! É o cara que disse que a facada do Bolsonaro foi uma mentira. O cara criou essa teoria de conspiração. É um deles. Esse é o cara que diz que é fake news. Aí ele coloca ali item. Um dos itens. Criticaram tudo o que está fazendo. Então a crítica é fake news. Então você não pode achar mais que o governo é incompetente. Você não pode achar mais que o governo não presta. E isso é fake news. Você achar que o governo Lula não presta é fake news. Esse é o item número um. Vamos lá. criticando a ausência de ministros no sul do país. E condenando a ida da primeira-dama, a senhora Janja da Silva, ao Rio de Janeiro para o show da Madonna. Bom, aproveitando o ensejo, eu leio aqui para os espectadores a manchete da coluna do senhor Lauro Jardim para o jornal O Globo. E isso no dia 4 de maio, que é a data, foi a data do show. Aspas. Janja no Rio para o show de Madonna e a expectativa de um encontro entre as duas. Após duras críticas a uma eventual insensibilidade da primeira-dama com a população gaúcha, o governo esclareceu que a senhora Janja cumpria a agenda relacionada ao G20 e no mesmo dia regressou à Brasília. O que foi sorte dela, porque ela não perdeu grande coisa. Então você vê, por exemplo, quando as pessoas falaram que a Janja estava no show da Madonna, ao invés de estar no Rio Grande do Sul, eles se basearam em matérias do jornal de que a Janja iria estar no show da Madonna. Então foram matérias publicadas pela grande mídia. Então quando uma pessoa assumiu, ela pensou que a Janja estava no show da Madonna, é porque a Janja estava no Rio e todo foi noticiado que estaria no show da Madonna. Quando a Janja viu que o negócio pegou feio, que ela seria criticada, ela não foi para o show da Madonna. Então muitas pessoas não ficaram sabendo que ela não tinha ido. Quando as pessoas fizeram crítica que ela estava no show da Madonna, e é um fake news porque ela não estava, eles tinham base na grande mídia de que ela estaria. Por isso a crítica foi feita. Entendeu? Então você começa a entender as grandes mentiras que estão atrapalhando o governo Lula porque o governo Lula quer dormir até o meio-dia porque ele vai dormir cheio de cachaça e acorda de ressaca e não consegue se levantar. Vamos lá. ... lista de notícias perigosas para as instituições democráticas segundo o senhor Paulo Pimenta, ministro da Comunicação Social. Item número 4. Preocupa o ministro do Lula a opinião do jornalista Tiago Asmar, conhecido como pilhado, que, segundo o ofício, aspas, afirmou que o empresário Luciano Hang está ajudando mais o Rio Grande do Sul do que o governo federal. Provavelmente foi uma força de expressão ancorada no fato de que o dono da rede de lojas Avan tem contribuído aí sobremaneira com o auxílio humanitário às vítimas das enchentes, especialmente o transporte de pacientes críticos e de médicos socorristas, o que, de certo, salvou muitas vidas. Pessoal, se você acha, ou se você tem uma visão, que o Luciano Hang está ajudando mais o Sul do que o presidente, isso é fake news? Não pode ser a sua opinião? Você não pode achar isso? Você não pode achar que o Dunga está ajudando o Sul do Brasil mais do que o Lula? Entendeu? É uma coisa... Cara, olha o que o governo está preocupado. O governo está preocupado com pessoas que acham que o Luciano Hang está ajudando mais do que o Lula. Essa é a preocupação dele. Por que a preocupação dele não é salvar pessoas? Por que a preocupação dele não é ajudar as pessoas? Não. A preocupação dele é por que as pessoas estão criticando o Lula. Essa é a preocupação desse lixo. Com a lista, o item número 11 do ofício trata o relato de que cargas com donativos foram barradas e multadas a caminho do Rio Grande do Sul, um fato reportado pela grande imprensa, confirmado por um governador de Estado e admitido pela própria Agência Nacional de Transporte Terrestre. Portanto, não é mais uma notícia falsa. Isso é apenas uma notícia. E, finalmente, eu destaco as aspas aqui, narrativas desinformativas e criminosas que foram elencadas pelo indignado Sr. Pimenta, que, segundo ele, minam toda a credibilidade das instituições e do Estado e que, portanto, merecem ser tratadas como caso de polícia com eventual persecução penal. O item número 4 se refere à notícia alegadamente falsa de que, aspas, veículos militares teriam virado submarinos em meio à enchente. O item número 9 dá conta de que uma usuária do X, o antigo Twitter, teve a ousadia de publicar que, aspas, o Estado, como ente centralizador, até agora só entregou dificuldade e ineficiência. Gente, vamos parar tudo. Onde já se viu criticar o papel do Estado e do governo numa democracia, olha só que absurdo. Já o item 10 do ministro Pimenta é um pouco mais abrangente, ele não se limita a um único potencial infrator. Aspas, no campo da extrema-direita impera a narrativa de que o Estado não estaria fazendo nada, mas apenas a sociedade civil. Bom, chega dessa porcaria. Eu desafio qualquer aplicador do direito, intelectualmente honesto, a apontar qualquer violação à lei escrita em qualquer dessas postagens. E eu vou além, eu desafio qualquer pessoa de bom senso a sustentar que essas publicações em redes sociais atrapalharam ou atrapalham, de alguma forma relevante, os esforços de assistência emergencial ao Rio Grande do Sul. A pasta do senhor Paulo Pimenta deveria ser rebatizada como Ministério da Comunicação Antissocial. Isso porque as suas falas parecem afastar cada vez mais o governo Lula das reais necessidades da sociedade. Tanto que, como apurou a CNN, o entorno do presidente concluiu que o governo está perdendo tempo e energia com essa narrativa de fake news. Especialmente se a gente levar em conta que esse tempo e energia são bancados com dinheiro público. Inacreditável, né? Inacreditável. Mas é exatamente isso. Não existe nada de erro ou não existe nada de fake news. E aquela coisa, e se tiver fake news? E se tiver fake news? Qual é o problema de fake news? Entendeu? Onde que o fake news vai atrapalhar o governo? Peraí, tem uma pessoa lá no Rio Grande do Sul dizendo que o caminhão do exército parece um submarino. De que que isso atrapalha o governo? De que que isso atrapalha o governo de levar alimentos ao sul? Então, como ele é o incompetente, então o que acontece? Esse governo que não tem competência, ele precisa criar uma narrativa e culpar outros pelo que ele está fazendo.